Olá, eu sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e a Ariane Lipisco lutou aí com a Antonina Shevchenko logo no card preliminar do UFC 255 a brasileira que estava bastante emocionada, estava bastante confiante ela que sabia da importância dessa vitória vencendo a Antonina Shevchenko, ela ia tomar o lugar aí da criquistanesa que era o 15º da categoria dos pesos moças mas infelizmente aí não deu para a brasileira a irmã da campeã Valentina Shevchenko, a Antonina deu uma surra na brasileira, apostou nas quedas também ela viu que em pé não dava para ela trocar muito com a brasileira que tem a mão muito pesada e nisso acabou também apostando nas quedas e nas quedas aí acabava tomando vantagem da brasileira e foi uma dessas quedas aí que no segundo round, num grau de opaude muito potente o árbitro acabou encerrando aí a luta na luta obviamente aí a criquistanesa foi muito mais efetiva para você ter uma ideia a criquistanesa deu 86 golpes na brasileira enquanto a brasileira deu apenas 20 golpes nela infelizmente aí mostrou toda a sua superioridade aí em frente à brasileira que estava vindo numa sequência boa de vitórias havia tido duas sequências de vitórias, duas vitórias né a última delas contra a Luana numa chave de joelho que foi uma chave sensacional e já a criquistanesa, a irmã da campeã Valentina vinha de derrota para a Krieg-Chukage e agora venceu e venceu muito bem mostrou aí para o que veio e saiu com a vitória aí num nocaute técnico infelizmente a brasileira perdeu agora é levantar a cabeça, bola para frente que eu tenho certeza aí que ela tem bastante competência aí para seguir em frente a Antonina Shevchenko agora anota nove vitórias no seu cartel e apenas duas derrotas e agora deve prosseguir aí com o seu card aí nove a dois, ok? então esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado um grande abraço e fique com Deus e aí e aí